Bom pessoal, esse vídeo para quem teve o cartão bloqueado por compra suspeita Itaú, está querendo saber como resolver, como proceder. Esse bloqueio é por questão de segurança, é isso mesmo. Quando você realiza uma compra que foge o seu padrão habitual, automaticamente o banco vai lá e faz o bloqueio, porque para ele pode ser que uma terceira pessoa esteja utilizando sua conta e não é você que está fazendo aquela compra. Então automaticamente suas informações precisam ser validadas, como eu falei, é por questão de segurança. Isso para garantir que você é realmente o titular da conta, que não é uma terceira pessoa que está utilizando seus dados e informações financeiras através do cartão do Itaú, tá? Então como é que você faz para você desbloquear? Você precisa entrar em contato com a central de segurança, é isso mesmo. Esse desbloqueio é feito através do número 3003-3030. Então você vai entrar em contato, você pode ser cliente dos cartões Itaucard e demais financeiras, não tem problema, o número é esse. Quando você ligar, você vai falar que você quer fazer o desbloqueio do cartão, tá? E eles vão pedir para você digitar o número ou o CPF do titular do cartão. Então você vai entrar em contato com eles e eles vão verificar, você vai confirmar algumas informações e você vai fazer o desbloqueio tranquilamente. Mas o bloqueio é feito por segurança, é por uma questão de proteção. Então toda vez que você faz uma compra que não é habitual, que foge um pouquinho do seu padrão, o banco vai lá e faz esse bloqueio. E esse bloqueio não ocorre só no Itaú, tá? Todas as instituições financeiras tendem a fazer isso. Toda vez que você, por exemplo, faz uma compra que fugiu ao seu padrão ou você está em outra cidade, fez uma compra muito longe do lugar que você realmente costuma comprar, o banco faz o bloqueio por questão de segurança. Mas entre em contato com a central que você resolve. 3003-3030. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.